Provérbios 2, de 9 a 11 Você saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Não somos perfeitos, vivemos num mundo que não é perfeito, numa sociedade que não é perfeita, rodeados de pessoas que não são perfeitas e as possibilidades de sermos afetados por toda essa imperfeição que acaba encontrando o nosso caminho aqui e ali de maneira tão aleatória e imprevisível nos coloca diante do fato e da constatação de que viver é realmente muito perigoso. Mas também é verdadeiro que existe um bom caminho a seguir. E quando a sabedoria encontra o nosso coração e enche o nosso coração e nós então somos capazes de fazer escolhas sábias, isso nos poupa de muita dificuldade, de muito sofrimento. É nesse sentido que a sabedoria nos protege e que as nossas escolhas nos guardam. Na estrada sinuosa da vida há um caminho de segurança, é o caminho da sabedoria. Não é o caminho de isenção, mas é um caminho onde nós podemos colher muito mais alegria do que tristeza. Quando a sabedoria enche o nosso coração, a alegria colore os nossos dias. Este é mais um provérbio sobre viver, porque viver é mais que sobreviver.